Então, gente, bom dia a todas vocês e todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês e com a nossa ministra, que a nossa irmã aqui, professora Matilde Ribeiro, ela foi ministra da Igualdade Racial da CEPI no primeiro governo do presidente Lula, em 2003. E ela foi uma grande parceira que esteve presente no governo, no primeiro mandato do presidente Lula, em 2003, e onde a gente conseguiu um projeto, PDC, Trabalho Doméstico Cidadão, que aqui tem algumas companheiras que fizeram parte, Milka é uma delas, quem mais? Acho que não, não tem, só tem Milkin aqui, que fez parte do PDC, Trabalho Doméstico Cidadão. E a ministra Matilde Ribeiro... E aí, ela sempre defendendo esse projeto, foi um projeto que a gente teve às nossas mãos, nós, Trabalhadoras Domésticas, da Bahia, do Recife, do Rio, de São Paulo, construindo junto com o professor Almerico também, a Lenny. E o PDC surge aqui primeiro, na Bahia, como foi em 1999, em 1999, onde a gente teve aqui o PDC, que foi um projeto pequeno aqui na Bahia. E, quando vem o mandato do presidente Lula, em 2002, e aí a gente leva esse PDC daqui da Bahia para a nacional, e aí para o governo federal. E aí a gente consegue, com muitas andanças, audiências públicas, audiência de concertação, com o apoio da nossa ministra, porque o projeto começa a ser discutido dentro da CEPI, inclusive tinha alguns setores lá do governo federal que não olhavam muito bem o PDC, mas a ministra abasou e defendeu a Denise Pacheco, junto com ela, fazendo assim o maior empenho para a gente conseguir o PDC, onde a gente conseguiu, aconteceu aqui na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Campinas, Recife, São Luís do Maranhão, São Luís do Maranhão. Você lembra qual for a cidade? Eram seis estados e sete cidades. São Paulo capital, Recife, São Paulo capital e Campinas, Rio de Janeiro, Bahia, Bahia, eu estou assim meio a... Minas não, não teve Minas não. Além disso, a gente teve os seminários, a gente teve seminários, a gente teve várias discussões junto dos ministérios, o TDC tinha três ações, três ações, que era a qualificação profissional e social, com elevação de escolaridade, tinha a questão das políticas públicas e o fortalecimento dos sindicatos através da formação de lideranças. E a gente conseguiu aqui na Bahia, por exemplo, o resultado do TDC, com o conjunto habitacional, que tem várias companheiras aqui que moram lá no conjunto habitacional, tem o resultado de Milka Martins, que participou do TDC e hoje está como presidenta do sindicato, ela já tinha uma atuação, mas, a partir do TDC, ela cresce muito mais. E esse projeto foi quase um ano, um ano de projeto da CIMA. Maria do Carmo era a pessoa, a monitora da turma, e foi, e nesse projeto tinha encontros, intercâmbio, eu lembro que nós fomos para Recife, dez trabalhadoras de Salvador, dez trabalhadoras de Recife, dez do Rio de Janeiro, foi uma coisa linda, linda aquele encontro, com várias trabalhadoras que estavam se encontrando pela primeira vez e trabalhadoras de outros estados que passou a conhecer outras de outros estados. Então, é uma história muito interessante e seria bom também que a Kika da Companheira se apresentasse para a nossa ministra, professora Matilde Ribeiro, possa conhecer cada um aqui, de você e de nós. bem-vindo as pessoas. Bom dia, meu nome é Amanda. Ai, não tem muita coisa que eu falar isso. Você, meu irmão. Basta com o seu nome, barro, soltar, barro. Meu nome é Ricardo, sou da Matiscura, sou integrante do movimento LGBT, além da coletiva Cris da Guilheira. Bom dia, meu nome é Ana Lúcia, participado do Cidoméstico do País. Bom dia, sou a Ana Lúcia Jesus, moradora do Conjunto 27 de Abril e sou antes arquitetura do Cidoméstico. O nome é Ana Lúcia Jesus, moradora do Conjunto 27 de Abril e sou antes arquitetura do Cidoméstico do País, moradora do Conjunto 27 de Abril e sou antes arquitetura do Cidoméstico do País. Meu nome é Valdeirinha, sou nascimento do Pessoa, faço parte do coletivo Crevo Aurelio da Matiscura. Meu nome é Benícia, moro na Matiscura e faço parte do coletivo Crevo Aurelio da Matiscura. Meu nome é Rita, sou do Casa do Santo, eu também faço parte do coletivo Crevo Aurelio da Matiscura e também da Matiscura e da Matiscura. Meu nome é Valdeirinha, sou dialista, mas estou querendo falar do impacto também desse grupo de mulheres. Meu nome é Valdeirinha, sou trabalhadora doméstica, também sou diretora do Cidoméstico Bahia e sou moradora do 27 de Abril. Atualmente eu estou com síndica do E. Bom dia, eu sou emissora, só sinto do Cidoméstico Bahia e atualmente também sou diarista. Bom dia, me chamo Sandra Soares, participo da coletiva de mulheres negras do Cidoméstico Bahia e da Matiscura. Eu sou Milka Martins, presidenta do Cidoméstico Bahia e uma honra muito grande estar aqui. Estou aqui para te receber e fiquei muito feliz quando Crevo Aurelio nos comunicou a respeito dessa visita. E com certeza essa casa está aqui de portas abertas. E também sou uma das fundadoras da coletiva de mulheres negras Crevo Aurelio da Matiscura e moradora também do bairro de Matiscura. Então, a nossa irmã, companheira, professora Matilde Ribeiro, ela está aqui, ela vai falar um pouco, né? O objetivo... Cadê o nome, cara? Ah, está malando a gente que desça perto, né? Eu sou o professor professor Francisco Xavier, professor Carvalho Doutor Doméstico, diretor do Cidoméstico Bahia e da Fernandária. Obrigada. Bom, ouvi vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Algumas, eu já me lembro, já se passaram 20 anos dos nossos primeiros encontros. Éramos todas meninas. Bom, o meu nome vocês já sabem, Matilde Ribeiro. Aí quando eu falo meu nome as pessoas ficam querendo mais, mas não é não, é só isso mesmo, Matilde Ribeiro. Eu sou de São Paulo, mas tenho 10 anos que eu moro no Nordeste. Eu morei 5 anos aqui na Bahia porque eu passei no concurso da Unilab como professora. A Unilab é uma universidade que aqui na Bahia fica em São Francisco do Conde e o nome é cumprido. Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Foi uma universidade criada pelo Lula. Aqui na Bahia ela começou a funcionar em 2014, há exatos 10 anos atrás. E tem unidade aqui na Bahia e também no Ceará. No Ceará ela fica na cidade de Redenção, tanto aqui na Bahia quanto no Ceará. Ela está no interior, então está a duas horas da capital, propositalmente, que é para atender o interior. E a missão da Unilab, além de ser uma universidade, tem 25 cursos, vai ter medicina, é uma universidade bastante ousada. Mas a missão é trabalhar o currículo de maneira afro-referenciada. Isso significa que no currículo da Unilab, seja qualquer que for o componente curricular, tem que trabalhar a luta antirracismo, a questão de gênero, os direitos humanos, e trabalhar nessa perspectiva que nós chamamos de decolonial, que significa dizer não aos colonialismos, às formas de opressão entre povos, entre nações. E eu estou, então, há 10 anos na Unilab e, por isso, moro no Nordeste. Cinco anos eu morei aqui na Bahia e a gente está há cinco anos no Ceará. E este ano eu estou em São Paulo, estou licenciada da Unilab para continuar estudando. Estou fazendo pós-doutorado e, desta vez, estou estudando relações internacionais para conhecer um pouco mais desse universo da relação Brasil e África de língua portuguesa, que são cinco países. É Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Cinco países. Então, eu estou estudando, no campo das relações internacionais, estou estudando os projetos educacionais. A pergunta que eu estou querendo responder a partir do meu estudo é qual foi a efetivação de cooperação que o Brasil teve com a África a partir do ensino, do ensino em educação, considerando que o período Lula-Dilma, desde 2003 até o início do golpe, que foi em 2016, foi o período que o Brasil mais teve relação e parceria com os países africanos, impulsionado pelo presidente Lula. Então, eu estou querendo saber o que ficou disso e para onde aponta. Então, é isso que eu estou estudando hoje. Mas eu sou assistente social de formação e já fiz tanta coisa, já fizemos, não é, Crença? Tanta coisa. Mas o que me motiva ainda numa militância nacional, na luta antirracismo e feminista, o que me motiva mais do ponto de vista das políticas públicas foi ter sido ministra por seis anos. E nós que somos pobres, que somos pretos, que não somos da parte abastada do Brasil, da parte rica, nós não temos grande representação nos espaços de poder. Então, imaginem que eu nunca tinha passado pela minha cabeça que um dia poderia ser ministra. Eu fui ministra justamente porque a classe trabalhadora se organizou a vida toda, elegeu um presidente trabalhador, que foi o Lula, e é o Lula, que está na terceira gestão, e este presidente trabalhador procurou corresponder ao que é a luta do povo brasileiro. Então, eu me tornei ministra porque eu sou ativista, militante do movimento negro e do movimento feminista no Brasil. Foi isso que me levou a ser ministra. Eu nunca tinha antes candidata a nada, por exemplo, a Creuza já foi candidata um monte de vezes ao parlamento, e já foi candidata a um monte de cargos públicos e já exerceu um monte de cargos públicos a partir do voto. Eu nunca fui candidata a nada. Então, estou falando isso para dizer que o fato de eu ter me tornado ministra e o fato de termos construído a primeira versão da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e agora o Lula retoma como Ministério da Igualdade Racial, lá atrás a sigla era CEPIR e agora a sigla é MIR, Ministério da Igualdade Racial. Então, tudo isso é produto de muita luta. E, para mim, não foi surpresa total eu ter me tornado ministra porque a gente foi construindo isso, mas foi uma construção coletiva que ninguém imaginava antes. Então, justamente por reconhecer a importância dessa história, a importância das políticas públicas que nós construímos e a importância da nossa luta, é que hoje estou aqui com vocês, no domingo de manhã. A gente podia estar na praia, podia estar aí fazendo um rolê, mas não, nós estamos aqui para nos fortalecer para a luta. Então, eu agradeço já de antemão a prontidão de vocês estarem aqui conosco e principalmente do Sim Doméstico. É assim que fala? Sim Doméstico. Do Sim Doméstico e da Fenatrate. Eu vou, antes de falar o que nós vamos fazer aqui, eu vou dar um informe que tem a ver com o que a Creuza acabou de falar. Esse trabalho que começou lá atrás, que não começou conosco, começou com a Laudelina, Campos Melo, e antes da Laudelina, certamente, muitas outras. Nós não estamos inventando nenhuma roda, a gente está dando continuidade à história. Mas o trabalho que começou, nesse formato que a Creuza acabou de falar para vocês, ele não morreu, ele adormeceu durante um tempo. Nós tivemos aí um presidente que não era nada afim da gente, Então, ele ficou adormecido, a lembrança, a memória ficou adormecida. E agora nós estamos revigorando, estamos recuperando, graças a nós todas, ao povo que está lá no governo, graças aos orixás, graças à nossa fé na vida. Então, nós estamos retomando. E eu, atualmente, como professora universitária, a vida de professor, talvez vocês conheçam um pouco, mas eu vou falar só uma coisa. Professor universitário, concursado em Universidade Federal, servidor público, a gente tem uma missão que não é só da aula. Da aula é o fundamental. Mas eu sou uma trabalhadora que tem 40 horas de contrato, de trabalho em Chau, e nas 40 horas que eu tenho de trabalho, uma parte é para dar aula, e outra parte é para fazer pesquisa e também projetos de extensão, coisa que a gente faz para além da universidade. Então, isso aqui é trabalho. Isso que nós estamos fazendo é uma ação de extensão. É a universidade fazendo trabalho com a comunidade, com a população. Então, diante dessa distribuição da minha carga horária, eu acabei de assumir uma nova responsabilidade que tem a ver com a continuidade desta história. O aprendizado que nós tivemos com a construção do projeto Trabalho Doméstico Cidadão está sendo recuperado agora pelo Ministério do Trabalho, por tantos outros setores, do governo federal e dos governos locais. Aqui na Bahia, vocês têm o governador Jerônimo. O nome do prefeito eu nem sei. Bruno Reis. Tá. Então, mas vocês têm aqui o governador Jerônimo, que também dá uma continuidade. O PT está aqui há 20 anos, praticamente, no governo. Então, neste momento, na relação do governo federal com os governos locais, e não só os governos petistas, todos os governos. O papel do governo federal é trabalhar com o Brasil. Então, está sendo recuperado, as políticas públicas estão sendo recuperadas, porque nós passamos quatro anos à míngua. E agora estão sendo recuperados, o Brasil está sendo reconstituído, a malha dos direitos sociais está sendo reativada. E, nesse momento, então, o Ministério do Trabalho e Emprego recupera o histórico de ação com a classe trabalhadora e tem um grande programa chamado Programa Manuel Quirino. Manuel Quirino, esse nome, é homenagem a um dos nossos, um homem negro que fez história muito importante. Então, esse Programa Manuel Quirino, ele propicia a formação profissional dos trabalhadores, mais voltado para a juventude, formação profissional, formação cidadã e também acerta direitos. É o Programa Manuel Quirino. E o Programa Manuel Quirino está em 25 localidades no Brasil. Foi lançado recentemente. O ministro do Trabalho e Emprego, o ministro Luiz Marim, lançou esse programa dia 1º de abril, a data... A data... A gente dá risada, não é? Isso é verdade. Então, dia 1º de abril, ele lançou o programa lá em Diadema. E um pedaço deste programa é estruturado na relação com a UFABC, a Universidade Federal do ABC, que é o que eu estou estudando hoje. E, nesse sentido, então, o Ronaldo Barros, que é nosso companheiro, que está lá no Ministério do Trabalho e Emprego, me procurou e falou, Matilde, corre atrás, vai lá conversar com a reitoria da universidade, porque nós estamos fazendo essa parceria e lá no ABC Paulista, que são sete municípios, vai ter o programa Manuel Quirino para capacitação de 12 mil pessoas, 12 mil jovens. Aí eu corri atrás, eu e o meu companheiro desta empreitada, que é o professor Acácio Almeida, que é o coordenador desse projeto que nós construímos. Eu sou colaboradora. O coordenador é o Acácio Almeida, professor da UFABC. Então, nós dois negociamos com a reitoria da UFABC para que uma parte dessas 12 mil vagas fosse voltada para as trabalhadoras domésticas. Então, nós estamos começando lá, é lá no ABC Paulista. Então, começando o projeto dando continuidade ao TDC, lá no ABC, para mil trabalhadoras domésticas. Esse programa ainda não foi lançado, já fica aqui o convite, embora sempre das canelas, vamos lá para São Paulo, no lançamento do programa lá. Ainda não tem tempo. Vai ser a agosto. Então, seria muito importante ter representantes do Sim Doméstico e, com certeza, a nossa estrela tem que falar também. se não me engano, é 9 de agosto, mas eu vou confirmar. É agosto. Que vai ser lançado esse programa lá. E também nessa mesma linha, outros setores do governo também estão desenvolvendo projetos da mesma natureza. Acabou de ser lançado este coordenado pela Secretaria de Cuidados e Família, que fica dentro do Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome. Então, essa secretaria coordena, mas é uma parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, na Ruma de Ministérios, foi lançado um outro programa desta natureza para outras cidades do Brasil. E também tem acontecido, depois a criança e a... e a Wilka, a Creuza e a Milka, e vocês aqui presentes podem levantar informações e trazer informações. Outras iniciativas estão acontecendo pelo Brasil afora. Uma delas que eu sei é que a Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Penatrade, acabou de recuperar lá o trabalho do México Cidadão. Então, muito bem, que as coisas estão voltando. E é nessa retomada que eu estou aqui hoje conversando com vocês. Uma invenção minha, tá? Eu estou aqui na Bahia desde sexta-feira, vindo para uma atividade que aconteceu ontem, que na área da educação, tinha vários representantes do governo federal e muitos educadores que trabalham com a educação étnico-racial. Ontem, num evento de dia todo, num grupo pequeno, numa oficina de trabalho. Então, eu trabalhei ontem o dia todo e falei, bom, o que eu vou fazer depois? Ah, vamos lá. Liguei para a Creuza e falei, Creuza, vamos conversar. E aí nós montamos esse momento aqui. O objetivo desse nosso momento aqui é o seguinte, esses cursos estão acontecendo pelo Brasil afora e o Brasil é muito grande. O Brasil tem dimensão continental, é muito difícil a gente estar presente em todos os cantos. Então, quando a Creuza aceitou essa minha proposta, nós procuramos a Ellen, que é da Fundação Perseu Abramo, que é a fundação do PT, a Fundação é nacional. A Ellen trabalha aqui na Bahia. Então, eu procurei a Ellen, busquei a parceria com a Fundação Perseu Abramo, que está aqui nos acompanhando por meio dessa filmagem que está sendo feita. E talvez a Ellen ainda apareça aqui hoje. E também a outro parceiro que nós procuramos foi o NAP, Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas de Igualdade Racial, que é um núcleo dentro da Fundação Perseu Abramo. Então, eu e essa galera organizamos esse momento aqui e a Cleusa fez a ponte aqui com o Sim Doméstico. O nosso objetivo aqui é bem singelo. Nós vamos conversar sobre a realidade de vida das trabalhadoras domésticas e também o que a gente busca. Nós lutamos para quê? Qual é a nossa pauta de luta? Vamos gravar e esta gravação vai ser replicada nas atividades que estão acontecendo pelo Brasil afora. Então, é um diálogo nosso com o Brasil a partir deste nosso momento aqui. E, para a gente começar, para a gente começar, então, eu pedi para a Cleusa ser a nossa memória de início. Então, eu vou passar o microfone para a Cleusa e a Cleusa vai nos contar partes da história dela. como é que é, Cleusa, ser empregada doméstica? Que vida é esta que essa parte da classe trabalhadora tem? Quais são as demandas dessa profissão? Vocês lutam? Para quê? Onde é que a gente quer chegar? Então, a partir dessas perguntas, a Cleusa vai contar a história dela por um tempo que ela quiser e aí, depois, nós vamos fazer uma rodada complementando. O que nós queremos aqui é como se fosse tirar uma fotografia. É uma fotografia falada. O que é ser empregada doméstica e por que a gente luta. Então, eu vou passar para a Cleusa e aí, depois disso, roda o microfone. Aí, depois da Cleusa, cada pessoa que for falar vai ter que falar no microfone porque o Robson, não é? Oh, desculpe. O Uco vai me seguir com a filmagem e depois não tem problema de gaguejar, nada disso, porque depois eles vão fazer uma edição para a gente ficar bem bonita na foto. Então, eu vou passar aqui para a Cleusa. Obrigada, muito obrigada por me receberem. Obrigada, Realmente, é uma missão bem... Antes disso, essa mulher, vocês conhecem mais que eu, ela tem nome de coletivo, é chique para caramba. a Creusa, o topo do ponto de vista do reconhecimento político da trajetória dela, vocês sabem, ela recebeu recentemente pela Universidade Federal da Bahia o título de doutora honoris causa de Kervin. Eu também sou doutora honoris causa pela UFABC. Na verdade, somos todas doutoras, porque nós temos título por estudo ou por reconhecimento, mas, se não fossem nós todas, nós não teremos o título. Então, ser doutora honoris causa significa o seguinte, é uma... um reconhecimento da academia, das universidades, só a universidade concede esse título. Então, é um reconhecimento de uma universidade, que é um espaço de produção de conhecimento, a pessoas que, no seu dia a dia, na sua vida, nem precisa nem ter faculdade, não precisa ser estudado para ser doutora honoris causa. Por quê? É a universidade reconhecendo que o trabalho feito pela pessoa que ela está titulando é um trabalho de excelência, é um trabalho importante para o país. Então, a Creuza é doutora honoris causa. Nós somos, com certeza, e quando... Foi uma luta muito grande, não é? Dois anos. Eu não estava em uma atividade participando e aí tinha um projeto que estava acontecendo onde esse projeto ia dar nomes de reconhecimento à praça, mulheres, homens, mas aí eu entrei no debate, porque é assim, a gente sabe que falar da história da mulher negra, nós não somos vistas, a nossa história não é vista, não é? E aí eu me coloquei falando o seguinte, que ao invés da gente, do projeto, nomear homens brancos e mulheres brancas, é que a gente tinha a nossa referência. A Creuza, a dona Laudelina, tantas, e um outro processo nesse dia que a gente passou foi de desconstruir, porque o título, esses títulos geralmente vão para pessoas que já faleceram, não é? E aí, pronto, aí foi para o debate, estava lá a Mary Castro, não é? E a Olivia Santana, depois a gente marcou uma conversa em off, não é? E aí, viu, vamos sentar para a gente pensar nessa proposta, porque seria ela, a nossa doutora, não é? A Creuza. E aí a gente foi na construção, marcamos reunião com a faculdade, o movimento negrunificado, aí a gente foi, uma discussão para dentro da universidade para esse título, ela receber vida, porque em morte eu não quero homenagear ninguém, tem que ser aqui, ao vivo, a cor, porque a luta não é fácil. Pois é, e eu falei lá no dia do ato da entrega do título, porque esse título não era de Creuza, não era só de Creuza, mas de todas as trabalhadoras domésticas, de todas as mulheres negras, de todas aquelas que contribuem com a luta e contribuiu e contribuiu, porque ninguém faz nada sozinho, ou sozinha. A gente precisa de mãos, de apoio, e de pessoas juntas para que a gente possa construir e chegar ao reconhecimento como hoje, depois de 80 anos, de 82 anos de organização sindical das trabalhadoras domésticas, a gente está tendo a visibilidade. 50 anos de carteira assinada, então não é pouca coisa, os nossos passos vêm de longe. Quando a dona Laudelina começou essa luta, a Elenira de Carvalho e outras e outras e outras que vieram antes de nós, com certeza não era fácil. Se hoje ainda não é fácil, imagine naquela época. Mas, para falar sobre essa questão, o que é ser uma trabalhadora doméstica, realmente, todas aqui que estão na sala, cada uma tem sua opinião, tem sua ideia do que é ser uma trabalhadora doméstica e, principalmente, quando a gente começa desde a infância e a gente carrega as marcas do trabalho desde a infância, que foi como a maioria de nós aqui na sala começamos muito cedo. E eu comecei muito cedo, antes dos 10 anos de idade, pela questão da pobreza, da família, dos meus pais. Meu pai morreu, eu fiquei muito pequenininha, minha mãe, eu nasci aqui em Salvador, mas, quando meu pai morreu, aí minha mãe voltou para o interior, foi para o interior, levou e levou minha irmã e meu irmão, eu ainda fiquei aqui em Salvador por um período, e depois eu fui levada para Santo Amaro, Oliveira dos Campinhos, para ser criada pela minha avó paterna. Aí, fiquei com minha avó por um período, mas, depois, minha avó, que hoje a gente sabe que é catarata, começou o glaucoma, então, ela começou a ter dificuldade de cuidar de mim, pentear o cabelo e tal, e ela me devolveu para minha mãe. E, quando ela me devolve para minha mãe, pouco tempo depois, minha mãe também morava de favor, na casa de um tio, de primo, e aí, quando minha mãe me recebe de volta, demora pouco tempo, ela consegue um companheiro, ela vai morar com um companheiro, que esse companheiro não aceita cuidar, alimentar três filhos da mulher que ele estava morando, já que ele não tinha filho nenhum. E aí foi quando veio a ideia de Creuza trabalhar em Santo Amaro da Purificação, uma mulher que queria uma menina para brincar com a criança. E aí, eu fui levada para lá e chegando lá não era nada daquilo, dizendo, prometeu o que ia botar na escola e tal, só que quando chegou lá não teve escola certa, não fui para a escola, era trabalhando, tomando conta da criança, cuidando da casa e, por isso, eu passei essa situação por vários, vários anos. E a minha vida toda, assim como a maioria de que está aqui na sala, nossos trabalhos, o meu trabalho sempre foi no trabalho doméstico. Uma criança cuidando de outra criança e aí fiquei adolescente, trabalhando no trabalho doméstico e vai, e com 14 anos eu voltei aqui para Salvador. Com 14 anos eu volto para Salvador e daqui não saio mais. E trabalhando de casa em casa e ser trabalhadora doméstica não é fácil. A gente ouviu humilhações, xingamentos, a gente nunca ouviu uma palavra de incentivo, de dizer que sua comida está boa, de dizer que o serviço que você faz está bem feito. Então, é uma coisa que acaba destruindo nossa estima, porque a gente de tanta disso que uma mentira falada várias vezes ela se torna verdade na nossa mente, que é a nossa mente, como a gente tem um ditado que diz assim, está apertando minha mente, então essa coisa de a baixa estima que ela é produzida na tua mente. E é humilhações, é você não ter tempo para cuidar de você. Teve uma época que eu não tinha tempo nem de pentear o meu cabelo, meu cabelo crespo, era muito difícil. E aí a libertação veio a partir do momento que eu conheço o grupo de trabalhadora doméstica aqui em Salvador, conheço o MNU, o Movimento Negro, que eu sempre digo que a questão de classe foi a grupo de doméstica e a questão de raça foi o MNU, onde eu aprendi e passei a entender por que nós negros e negras viviam situação ou vivem situação de violência, das profissões com baixos salários. Foi a partir daí que eu passo, então, a entender isso, dentro do MNU. E aí, depois, fui ampliando também minha militância em outras áreas, como na questão do movimento social. E teve uma época, professora Matilde Ribeiro, que o pessoal dizia que eu era como banana na feira. Em todo canto. Em todo canto eu estava. Mas por que eu estava todo canto? Não era porque eu queria aparecer, porque a gente não tem que ter essa preocupação de aparecer, mas a gente quer ter a preocupação de botar nosso movimento para aparecer, a questão da trabalhadora doméstica. Então, quando eu estava nesses lugares, é porque eu queria mostrar que nós, doméstica, podíamos estar ali naquele lugar. e isso chamava a atenção, porque, quando eu chegava e as pessoas viam que era a Creuza da Associação das Domésticas, olha, é da Associação das Domésticas. E aí, muitas dessas mulheres eram patroas, mas eu estava ali no meio delas. E, com certeza, incomodava. Eu ali, uma doméstica, ali no meio delas. Mas teve uma coisa que a gente ainda não era sindicato e a gente criou, foi criado a Associação em 86. Em 86, estava criando também aqui o Conselho Municipal do Direito da Mulher. Então, eu fui criado esse Conselho Municipal e estava uma discussão para a criação desse Conselho. E eu comecei a participar também do Conselho, mesmo sem entender nada. Eu não entendia nada de política, eu não entendia nada de raça, eu não entendia nada de gênero, mas eu estava lá nessa área, participando. E eu lembro que que, no dia da posse, a Associação foi também fazer parte dos Conselhos. Algumas não achavam que a Associação Doméstica do Conselho Municipal achavam que não devia, mas algumas outras defendiam a Luísa Bairro e tal, e a gente ali naquela, sempre em reunião. Mas uma coisa que me marcou foi o que Luísa Bairro, que para mim foi uma grande referência na questão da minha autoestima. Porque, quando eu comecei a participar do movimento negro, unificado, toda tímida, toda, me achando inferior, me achando a pior pessoa, eu começo a participar e começo a perceber o poder da fala de Luísa Bairro, aquela mulher forte, aquela mulher empoderada. E eu ficava olhando para a Luísa e dizendo não quero ser assim. Eu quero ser assim. Não só a Luísa, mas as outras mulheres que estavam ali, Lindinalva Barbosa e outras, e outras, eu ficava apaixonada por ver aquelas mulheres falando com tanta segurança e dando basta nos homens que ali estavam, menos negro do movimento, quando eles vinha com piadinha machista e elas botavam ele no lugar. E eu disse que maravilha! E nessas reuniões participando, eu lembro que a Ana Alice, que era uma mulher do Není, branca, teve um almoço na casa de Ana Alice, teve um almoço na casa de Ana Alice, onde a gente estava discutindo os detalhes do conselho, de como seria montado esse conselho. E aí, todo mundo lá, e aí tem um almoço, tem um almoço e todo mundo, todas as mulheres, que era só mulher, tinha poucas negras, mas tinha a maioria branca, e aí, quando chega na hora do almoço, todo mundo almoçando, tal almoça, e aí, cada uma levanta, bota o prato lá na cozinha e volta para a sala e tal, e eu vou lá e boto o prato na pia e quando eu vejo aquela pia cheia, eu vou lavar os pratos. O hábito, né? Eu vou lavar os pratos. E no livro, procura a empresa na sala e não vem. Aí, Luísa vai até a cozinha. Nunca mais eu sei que eu sei. Luísa vai até a cozinha e ela me chamava de Keu. E ela disse, Keu, você não está aqui para lavar prato. Você está aqui para fazer política. Largue esses pratos aí, venha para cada sala, para o meio das outras. E eu larguei esses pratos lá e vim. E isso me incentivou bastante. me ensinou bastante que existe um momento da luta onde a gente vai para a luta e tem um momento que a gente está lá no nosso trabalho. E, às vezes, eu vejo aqui as meninas que a gente tem isso. A gente vai para esse lugar, para o lugar de encontro que a gente vai, paga tudo, está tudo pago, mas a gente tem aquela coisa de ir lá para dentro e lavar o prato. E eu aprendi isso, que nunca mais eu fiz isso. Nunca mais eu fiz isso. Se for de graça e tiver todo mundo lavando e tal, eu até vou lá e lavo o prato e tal. mas, se a gente está pagando o branco a branca quando paga não faz nada nem o prato tira da mesa. Mas a gente não, a gente tem isso. A gente está em um lugar que está sendo pago, foi pago a diária, mas a gente tem o hábito de ir lá lavando o prato. Então, ser trabalhadora doméstica é isso também. É que fica como se estivesse aqui ou estivesse ali e... Como é que diz? É a palavra? E projetado na nossa mente que a gente tem sempre que está catando o papel no chão, a gente tem sempre que está limpando a mesa, mesmo nos lugares que outras pessoas estão que elas não estão fazendo isso, mas nós achamos que a gente tem que fazer. Então, ser trabalhadora doméstica é, muitas vezes, sofrer, na maioria das vezes, sofrer humilhação, racismo, vários tipos de práticas que hoje o sindicato e a Penatrage lutam contra e a gente vem trazendo nossas companheiras e dizendo para elas se você pode, se você é capaz. Para mim, estar no movimento não foi fácil, porque, como eu me achava inferior, achava que eu não era capaz e eu chegava no movimento, no grupo, as pessoas falando, quem falava mais era a professora, Conceição, as minhas colegas também tímidas e, quando perguntavam, e aí, criança, o que você acha? Eu dizia, não, o que você achar está bom, o que você achar está bom, mas, a partir do momento que eu passo a ter, a buscar a minha consciência, a construir essa consciência, eu começo, então, a entender que ninguém ia falar por mim nem por nós, quem tinha que falar era nós, quem tinha que falar era a gente que tinha que falar por nós. E aí, com certeza, esse trabalho é um trabalho discriminado, ainda hoje, e que a gente tem mostrado que esse trabalho constrói, ele tem a questão que a gente gera saúde, educação, limpeza, bem-estar e repõe a força de trabalho dos outros e das outras trabalhadoras que deixam a sua casa na mão de alguém, e que muitas vezes a sociedade insiste em não querer reconhecer o valor social do trabalho comércio. Esse valor social que é tão importante que ontem eu e Chico estavam em uma aula, em uma aula online, que eu também não gosto dessa coisa online, mas, infelizmente, de momento, hoje, tem se usado muito essa coisa online, e a gente estava falando dessa desigualdade e da importância da valorização desse trabalho doméstico, que ele contribui para a economia do país e do mundo, mas, infelizmente, não é visto de tal forma que não tem interesse que esse trabalho seja reconhecido. Então, a gente está aí nessa batalha. Hoje, a gente está aqui com um domingo, como bem você falou, que a gente está aqui em um domingo onde o sol está bonito, podia estar na praia, mas estamos aqui dialogando sobre o trabalho doméstico, sobre a organização. Eu não sei se... se... se está bom. para o futuro, a gente busca empoderar cada dia mais essas mulheres trabalhadoras, a gente busca para o futuro que essa trabalhadora tenha o direito de ser ou não. E aí, quando a gente constrói o direito, a gente ter o direito trabalhista, ter direito de se organizar no sindicato, ter direito de estudar, até porque aqui no boletim a gente sempre usou estudar é preciso, botava no boletim e tudo, e a gente está vendo que hoje a escolaridade das trabalhadoras tem aumentado, tem Milka aqui que terminou o ensino médio, tem Marinalva ali que se formou em direito, a luta agora é pela OAB, tem Rosângela Rosângela e Elidinalva que são formadas em pedagogia e Rosângela trabalha há 22 anos na mesma casa e formada em pedagogia e hoje ela não está aqui porque está estudando para que ela está fazendo mestrado, né? Então, é isso que a gente quer, que a trabalhadora doméstica ela pode ser doméstica, mas ela pode estudar, pode se formar, pode se graduar e continuar sendo doméstica se ela quiser, se ela não quiser, enquanto ela for doméstica que ela valorize a promoção dela, defenda o direito dela e é o direito dela de cidadania, né? E aí, como a gente sabe que a categoria é maioria mulher, a gente também luta contra a violência doméstica, a gente luta pela questão da moradia, a gente luta pelo direito de não só doméstico, mas o direito de estar participando na sociedade em pé de igualdade, né? E que a gente quer que os nossos filhos e filhas possam ser outras profissões e se quiser ser doméstica, muito bem, tudo bem, mas é, como a gente fala aqui, doméstica com direito, com direito e com dignidade, onde a gente não precisa ficar morando na casa do patrão, chegue, trabalhe, bata o ponto, vá-se embora, terminou o superviço, vá embora, né? Então, o futuro que a gente pensa é isso, que a gente está vendo que está avançando, pouco, mas está. Inclusive, hoje, as trabalhadoras domésticas que estão sendo resgatadas com mais de 40 anos, 50 anos de trabalho escravo, começaram a trabalhar na infância e hoje estão sendo resgatadas com mais de 60 anos, isso é uma crueldade terrível, crueldade, desumanidade e a gente não quer que isso se repita com as nossas gerações, as nossas crianças negras, meninas e meninos que passem por isso que eu passei e que muitas que estão aqui na sala passaram, Valdirene está aqui também, foi resgatada no trabalho escravo e outras, né? Então, é isso. Eu queria as outras também falar, porque muitas vezes a gente tem ação, mas na hora de falar a gente até não consegue verbalizar o que a gente realmente sente, mas com certeza essa luta é muito importante. com certeza muito bem e Obrigado.